Nenhum caso de roubo ou de homicídio registrado desde o primeiro dia do ano. Um fato que surpreende e alivia os moradores da cidade de Goianápolis, a 35 quilômetros da capital. Alguns anos atrás roubavam um carro todo dia. Hoje, graças a Deus, está bem tranquilo. Eu acho que aqui a administração da polícia é boa. Vânia mora aqui há 13 anos e diz que se sente segura ao andar sozinha pelas ruas. Não tem medo. Eu ando assim à noite, não tem medo. Danilo nasceu na cidade. A família toda mora por aqui. E o comerciante conta que Goianápolis já sofreu com a criminalidade. Aproximadamente há uns 10 anos atrás, a nossa cidade sofreu muito com roubo de carros, principalmente comércio. As casas já não tinham a mesma tranquilidade. Hoje ele comemora a segurança e a tranquilidade de viver por aqui. Eu posso dizer que nós estamos tranquilos em relação a isso. A cidade fica na região metropolitana de Goiânia e tem como forte a agricultura, sendo também conhecida como a capital do tomate. Goianápolis está entre os 73 municípios goianos que não registraram nenhum caso de homicídio ou roubo violento no primeiro semestre de 2023. O número representa 29,6% das 246 cidades goianas. Entre as cidades sem ocorrência de violência, apenas três possuem mais de 10 mil habitantes. O aumento do policiamento estaria entre os fatores que levaram à diminuição da violência. Fundada há 65 anos, Goianápolis tem hoje quase 14 mil habitantes. Apesar de ser considerada uma cidade pacata, a proximidade com grandes centros como Goiânia, Anápolis e a BR-153 a colocam numa possível rota de criminosos. Para que o trabalho da polícia militar se torne ainda mais eficiente, a confiança e uma boa comunicação com a população são essenciais. Nós temos além do número 190, temos disco de denúncia, temos o celular funcional que a população já entra em contato direto com o policial dentro da viatura. O comandante da polícia militar em Goianápolis atua há cinco anos na região. Ele destaca a atuação do policiamento para diminuir os índices de violência e levar mais segurança para a população. Tentando colocar as viaturas em locais estratégicos, locais e horários estratégicos. Fazendo operações em momentos importantes. É importante também dar crédito ao nosso policial, que através do seu comprometimento e dedicação consegue suprir nossas necessidades. E também a parceria que a gente desenvolve com a comunidade, que garante a efetividade do policiamento.